Olá pessoal, beleza? Aqui é o Valtemir Soares, tô aqui pra gente bater um papo sobre mais um assunto aqui. Hoje vim falar sobre a fama e especificamente sobre dois jogadores de futebol, o Neymar e o Fred. Eu fiquei pensando, saíram uns reportagens sobre eles aí, comentários sobre atitudes deles, né? Eu fiquei pensando aqui, como é difícil ser famoso. O cara, essa garotada aí sonha em jogar futebol, ser famosa e tal, mas o negócio é complicado, viu? Mesmo o cara sendo do bem, você vai receber crítica. É claro que isso aí faz parte, é normal, mas eu acho que no meu entender tem que dar moral pra quem critica olhando pro lado do bem, né? Crítica construtiva, que se diz. E a primeira foi o Neymar. No início da pandemia, o pessoal ficava perguntando, e Neymar, cadê o Neymar? Não vai ajudar ninguém, não? Cadê? É o cara, não sei o quê. Rapaz, o Neymar, ele já tem o instituto dele, ajuda as crianças, entendeu? Adolescente, já tem muito tempo. Mas mesmo assim, passou um tempo, porque o pessoal não sabe esperar, né? Quer que o cara faça as coisas do jeito deles. Principalmente aqueles corneteiros. Aí Neymar foi lá e ajudou. Não sei se foi 5 milhões, se eu não me engano, ajudou. Aí agora veio o tal do Felipe Neto criticar o Neymar, pelo fato do acontecido lá nos Estados Unidos, a morte do negro pelo policial. Cadê o Neymar, entendeu? O Neymar tem que falar. Se o Neymar não falar, o mundo acaba. A Neymar foi lá e se manifestou. E outra que eu fiquei impressionado, bicho, foi uma reportagem que o cara criticando o Fred. Fred, que jogou cruzeiro, atlete nele, fluminense, seleção brasileira. E agora ele tá retornando ao Fluminense. Só que ele resolveu retornar de uma forma, assim, que eu achei muito legal. Ele quer ajudar as pessoas, entendeu? E ele pegou de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, no CT do Fluminense, de bicicleta. E falou que ia por vias que não provocasse aglomerações, entendeu? Não ia pelas pistas da BR normal pra não acontecer aglomeração, o pessoal ficar parando nele pra tirar foto, pedir autógrafo. E ele, nesse trajeto, ele pedia pras pessoas doarem, fazendo doações. E se eu não me engano, ele conseguiu 4 mil pra mais de cesta básica aí pra ajudar as pessoas. Eu acho que fora outras coisas. Aí o cara vem vem na rede social dele falar que o Fred tá dando o maior exemplo de sair pra rua pra pedalar. Se muita gente tá em casa, entendeu? Sem poder pedalar, ele tava dando o maior exemplo. Ele devia ficar quieto e não pedalar porque isso ele tá influenciando as pessoas saindo pra rua. Bicho, tem coisa que tem que sorrir pra não chorar, viu? É brincadeira? O cara toma uma atitude dessa, bicho. E os caras vêm criticar, o cara falando lá que pô, o cara deu câimbra, o cara cansou, o cara jogador de futebol, como que... e diz que é atleta. Rapaz, o cara é ser humano, velho. Pode ser qualquer atleta, entendeu? Não é porque o Fred tá veterano não, mas um cara novo também sente. Depende da pessoa. Isso aí é genético também. Não quer dizer que um jogador é bem preparado, que o outro ali do mesmo time vai ser igual a ele não, entendeu? Mas o pior foi essa crítica aí desse cara falar que ele tava dando mau exemplo, bicho. Que país é esse que a gente tá vivendo? O cara arrecada mais de 4.600, ajuda várias pessoas, entendeu? Dá um exemplo de superação voltando pro time dele, dando um exemplo de amor pelo time do coração dele, que é o Fluminense. Aí eu fico pensando, velho. Como é difícil ser famoso, viu? A pessoa luta tanto pra ser famosa, quando ela chega lá, ela tem que ouvir esses babacas criticando e crítica que não acrescenta em nada na vida da pessoa. Então eu tô aqui pra expressar a minha opinião, que eu acho esses caras aí que criticam o Neymar, depende dos defeitos do cara. O Fred, eu falo pra vocês, vocês são verdadeiros babacas, entendeu? E eles são os caras, os fera, uns fera, dois fera. Cara que ganhou dinheiro com honestidade, com a habilidade que eles têm, entendeu? Fala que o Fred é ruim, ruim é você que só fica criticando e não faz nada, entendeu? Um cara que já foi campeão na seleção, campeão várias vezes em vários times, o cara é ruim? Ruim é você que critica, que o cara critica os defeitos do cara e não elogia as coisas boas que o cara faz. Essa é minha opinião. Verdadeiros babacas, mas a gente que é pessoa de bem, não tem que dar importância pra esses otários. A gente tem que dar importância pra pessoas que fazem crítica, mas construtiva na vida da gente. Esses que tentam destruir são o Zé Mané, corneteiro. Beleza? Falei. Beleza? Falei. 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 Falei.